E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 5 e finalmente eu consegui no Discord oficial do Forza o vídeo completo do Forza Horizon 5. Se você quiser, eu trago esse vídeo aqui completo pra você, tá? Sem nenhum filtro, totalmente original lá do pessoal do Forza. Mas hoje eu quero trazer pra você mais um daqueles vídeos onde a gente faz uma comparação dos sons, ver um pouco das diferenças dinâmicas do jogo. Eu vou trazer a gameplay do Lancer do Forza Horizon 4 junto com o Lancer do Forza Horizon 5. O pessoal sugeriu pra me deixar um vídeo do lado do outro pra adiantar o vídeo, pra não tomar muito seu tempo, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e confira as dicas de Forza aqui no canal. Eu vou estar observando aí nos comentários. Se o pessoal quiser, eu trago esse vídeo aqui em 4K sem nenhum filtro, tá? Totalmente original aí pra você. Vamos lá. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.